E aí galera! Começando mais um vídeo aqui no canal. E aí como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim. Com a gente está tudo bem, graças a Deus. E é o seguinte pessoal, trazendo mais esse vídeo aqui no canal, né? Já respondendo pessoal, outra pergunta de um inscrito também. Uma pergunta bem simples, mas eu vou estar respondendo, né? Porque pessoal, essa pergunta dele pode ser pergunta sem dúvida de outros inscritos, né? Que não sabe, né? É isso aqui pessoal, vou estar falando agora, tá bom? O nome do inscrito é Arnaldo Ribeiro. E ele perguntou assim, me dizem que estado fica seu sítio. Ou seja, em que estado a gente mora, né? É onde fica aqui a nossa região. É o seguinte Arnaldo, a gente fica no estado de Pernambuco pessoal. Beleza Arnaldo, a gente mora no estado de Pernambuco, tá bom? É a nossa região aqui, próximo que é a Rainha Isabel, Bom Conselho, né? Esse lugar é tudo Pernambuco, não sei se você já acompanha outros canais aqui da nossa região, né? É, a gente fica nesse estado aqui pessoal, tipo, muito bom aqui ao redor, principalmente em Rainha Isabel e tudo, né? São terras muito ricas, né? Sobre produzir as coisas, alimento, sobre água também, né? É muito rica mesmo. Então é isso, respondendo a sua pergunta Arnaldo, que estado de Pernambuco aí, né? E se tinha outras pessoas que não sabia também, que tá chegando agora no canal, né? Que não sabia, agora pessoal, vocês passam a saber, né? Por causa de uma pergunta de um inscrito, outras pessoas passam a saber também. Não é isso, então é desse jeito, eu só faço aqui nem o Arnaldo, né? Deixe a sua dúvida, a sua pergunta, que eu vou estar vendo nos comentários, com certeza, né? Eu vou estar trazendo aqui pro canal, respondendo em vídeo, né? E vocês estão acompanhando aqui junto comigo, beleza? Então é isso pessoal, já deixe também o seu nome e a cidade que você mora, vou estar mandando um bom dia pra você, num bom dia do inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!